Eu cheguei em casa, tem uma porcaria de uma bagunça dessa, ah não, não acredito. Essa mulher deve estar dormindo e não fez nada nessa casa, não acredito. Ela vai ter comigo e é agora. NÃO! Tô indo trabalhar, viu? Não esquece de fazer o meu almoço pra na hora que eu chegar não, viu? Tá, vai com Deus. Ai, ai. Difícil, viu? O homem é assim mesmo. Sai, nem desperta da gente. Ainda fica cobrando almoço. Fala que isso é difícil, viu? Não sei nem como é que eu tô casada ainda. Só não me dá um pingo de atenção. Ai, ai. Acho engraçado essas mulheres de hoje em dia. Tudo pra elas é falar que elas não é empregada. Antigamente não. As mulheres lavavam, passavam, cozinhavam e ainda entregavam o prato na mão do marido. E não reclamavam. Hoje essas mulheres tudo cheio de mimimi. Ai, não sei não. Só sei quando eu chegar, eu quero ver minha comida pronta. E aí, eu quero ver minha comida pronta. Ai, que там uma cabeça, meu Deus. O que está acontecendo com ele, Senhor? Ai, meu Deus. Hoje o dia vai ser corrido lá naquela empresa. É reunião atrás de reunião. Eu vou chegar varado de fome. Pronto. A perna eu coloco lá na empresa. É isso. Meu Deus, a mulher até agora dormindo. Ô, ô. Vê se não esquece meu almoço hoje, viu? Se fiquei dormindo, vê se não dorme o dia todo. Porque hoje eu vou ter um dia muito cansativo. É reunião atrás de reunião. Então vê se não fica dormindo o dia todo. Vai esquecer meu almoço, viu? Ô, ô. Ei. Ei, acorda. Ah, parece que até bobeu. Nossa. Mal ele sabe que eu estou com os dias contados. A médica já falou que eu tenho poucos dias de vida. E ele nem se importa de perguntar como é que eu estou. Não estou aguentando nada. Não consigo nem levantar dessa cama para fazer nada, meu Deus. Eu estou tão cansada. Já que eu vou morrer, o senhor podia me levar logo. Eu estou tão cansada disso. Eu não aguento mais ficar nessa casa, nessa vida. Meu Deus, que bagunça é essa? Estou no meio do caminho. Ué, a vassoura está aqui. Mas cadê essa mulher que não arrumou nada aqui em casa hoje? Ué, que bagunça é essa, meu Deus? Nem comida parece que ela fez. Ah, não acredito num negócio desse. Ah, não. Bagunça é tudo, Léo. Mas ficar sem comida não dá. Não dá para ficar sem almoço. Não tem jeito. Onde está essa mulher que deixou essa bagunça nessa casa desse jeito? Ela sabe que eu trabalho tanto. Eu chego cansado do serviço. Eu preciso me alimentar bem. E eu chego em casa e estou com uma porcaria de uma bagunça dessa. Ah, não. Não acredito. Essa mulher deve estar dormindo. E não fez nada nessa casa. Não acredito. Ela vai ter comigo e agora. Não acredito que essa mulher está dormindo até agora. Com tanto de coisa para fazer em casa. Você está aqui dormindo. Nicole. Ei, Nicole. Amor. Amor. Meu amor, jamais imaginaria estar escrevendo isto neste momento. Se você está lendo esta carta é porque já não estou mais com você. Há alguns meses fui ao médico e ele me deixou com os dias contados por causa de uma doença que não tem cura. Tentei me aproximar mais de você, mas você estava muito ocupado com as coisas do seu trabalho, buscando a tua tão sonhada promoção. Espero muito que eu consiga. Espero muito que eu consiga. Pena que não estarei aí para comemorar com você. Espero que valorize sua vida e viva. Te amo, meu amor. Adeus. Não! Essa história é meramente ilustrativa. Todas as pessoas que apresentaram essa novela é apenas atores, estão atuando. Mas serve de reflexão para todos nós. Quantas das vezes nós deixamos de valorizar aquelas pessoas que estão próximas de nós. E muitas das vezes só damos valor para elas no momento de doença, no momento ruim. E quando ainda, às vezes, chega a ser tarde demais e essa pessoa se foi. Por isso, a reflexão desse vídeo é mostrar para todos nós que essas pessoas que estão próximas de nós devem ter valor. E nós devemos dar valor para elas enquanto elas estão vivas. Então, que todos que assistiram essa novelinha até aqui, que comente aqui qual é a sua opinião, também continua nos acompanhando aí, continua compartilhando nossos vídeos. Aquele abraço!